Então, após oito anos, o retorno do maior festival de música do Estado do Espírito Santo, o Festival de Música de Alegre. E viemos aqui conferir com a galera o que o público está achando do retorno do festival, as atrações, a noite, as baladas. E olha, vamos, vem comigo, vem conferir comigo, vem! Música de Alegre Eu ia parabenizar esse evento aqui, o Festival de Alegre. Depois de oito anos voltando com tudo, eu que vim aqui em 2004, 2005, 2006, estou voltando. Está muito bom a estrutura, a organização, os shows, está muito bom, cara. Quem puder, vem, que vale a pena. Música de Alegre Estou adorando, é o meu primeiro ano, né, no Festival de Alegre. E eu estou adorando. Vim ontem, hoje repetindo e amanhã tem mais. A organização, a pontualidade com os shows, as atrações são incríveis, estou amando. E quero voltar pelos próximos anos também todos. Alegre está dando um show, em qualidade de evento, tudo perfeito. Perfeito. Música de Alegre O evento está maravilhoso, o Alegre merecia o festival novamente, gente. Vem participar com a gente no Festival de Alegre, a 28ª edição. Música de Alegre Estou achando a estrutura, os shows bem bacanas. Quem não conheceu ainda, ainda está em tempo de vir, está super aprovado. Música de Alegre Gente, eu estou amando a estrutura desse evento. Vocês não têm noção, eu nunca tinha visto aqui na região, no estado, uma estrutura tão top, o camarote, a organização está fenomenal. Música de Alegre E agora vocês vão conferir comigo um pouquinho das atrações que rolaram durante esses três dias de evento. Vem com a gente, confira os shows principais do Festival de Alegre. Vem comigo! Música de Alegre Música de Alegre Música de Alegre Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri